Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Paola, do time do suporte do Tiny, e hoje nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a emissão de nota fiscal de devolução. Essas devoluções, elas podem ser tanto devolução de compra, quanto devolução de venda. A nota fiscal de devolução de compra é quando compramos uma mercadoria do nosso fornecedor e agora vamos devolver a ele. Essa mercadoria irá sair do nosso estoque e será necessário emitir uma nota fiscal de saída no módulo de vendas. Já uma nota fiscal de devolução de venda é quando vendemos uma mercadoria ao nosso cliente e por algum motivo ele desistiu da compra. Então essa mercadoria retorna o nosso estoque e vamos emitir uma nota fiscal de entrada no módulo de suprimentos. Vem comigo que aqui no Tiny eu vou te mostrar como a gente vai emitir esses dois tipos de devolução. Vamos começar então mostrando a emissão de uma nota fiscal de devolução de compra. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na nota fiscal do nosso fornecedor. Essa nota importamos pelo XML do nosso fornecedor. Aqui nós vamos simular que somos uma empresa do regime simples nacional e compramos uma mercadoria de um fornecedor do regime normal, onde o nosso fornecedor destacou os impostos e o ICMS. Nessa nota de devolução, o nosso fornecedor exige que seja destacado esse ICMS. Vamos ver qual alíquota. E agora precisamos cadastrar uma natureza de operação no módulo de vendas. Vamos em menu, configurações, aba vendas, natureza de operação tributação. Vamos criar uma natureza de devolução de compra. Preenchemos a finalidade como devolução. E agora vamos para os impostos. Como o nosso fornecedor é do regime normal, temos que destacar o ICMS. Precisamos selecionar uma CSOSN que habilite esses campos. Preenchemos um CFOP relacionado à devolução. A alíquota, conforme a nota do nosso fornecedor. E a base de cálculo que será aplicada essa alíquota. Pessoal, todos os dados tributários da natureza, você tem que confirmar com sua contabilidade. E vamos salvar. Agora vamos retornar na nota do nosso fornecedor. Menu suprimentos. Notas de entrada. No menu de contexto, vamos buscar a opção devolver. Será então buscada a natureza que a gente cadastrou, já com essa finalidade. E vamos continuar. Aqui a gente pode ver que já foi criada uma nota fiscal no módulo de vendas, por ser uma saída. A finalidade já está devolução barra retorno e já puxou a chave de acesso da nota fiscal do nosso fornecedor. Aqui é importante ressaltar, sempre importar a nota fiscal pelo XML. Os dados do fornecedor já ficam preenchidos. E aqui os valores do ICMS já ficam também preenchidos, conforme a gente parametrizou na nossa natureza. Na aba simples. E agora você já pode fazer a transmissão dessa nota fiscal para o Cefaz. Agora para as notas fiscais de devolução de venda, temos uma nova ferramenta aqui no Tiny, que veio para facilitar a emissão desse tipo de nota, que é a extensão devoluções de venda. Vem comigo que eu vou te mostrar como instalar e como utilizar essa nova ferramenta. Então agora, pessoal, nós vamos instalar a extensão devoluções de venda. Menu lateral. Início. Extensões do Tiny. Vamos buscar devoluções. E vamos fazer a instalação do módulo. Pronto, está instalado. Agora, como é uma nota fiscal de devolução de venda, essa nota será de entrada, será necessário cadastrar uma natureza de operação no módulo de suprimentos. Menu. Configurações. Suprimentos. Natureza de operação tributação. Vamos incluir uma nova natureza de devolução de venda. Selecionamos a finalidade. Devolução. Conferimos os dados tributários. Confirme com o seu contador, CFOP, CSOSN e vamos salvar. Agora, vamos buscar a nossa nota fiscal do nosso cliente que está devolvendo essa mercadoria. Menu. Vendas. Notas fiscais. Vamos buscar uma nota emitida. Clicando no menu de contexto, temos a opção devolver produtos. Será criado, então, uma solicitação de devolução, onde aqui a gente pode dizer se essa devolução é parcial ou total. Clicando em parcial, a gente pode editar a quantidade de mercadoria que foi devolvida. Clicando em parcial, a solicitação de devolução, a solicitação de devolução vai ficar no menu, aba vendas, em devolução de venda. Esse pedido, ele vai ficar com a nota fiscal de saída, no qual foi vinculado. E agora a gente vai emitir uma nota fiscal a partir dessa solicitação de venda. Menu de contexto, vamos buscar a nossa natureza, na qual a gente criou lá no módulo de suprimentos, devolução de venda e confirmar. Nota fiscal de devolução gerada. Podemos clicar em acessar nota fiscal ou ir diretamente no módulo de suprimentos. Menu, suprimentos, notas de entrada. Essa nota foi gerada. Já com a finalidade de devolução, buscou a chave de acesso da nota fiscal de venda. Os dados do cliente foram todos transportados. Produto. E agora é só você fazer a transmissão dessa nota para o CFAZ. Pessoal, apenas para complementar, a nota fiscal de venda, na qual a gente fez essa devolução, que está em menu, vendas, notas fiscais, sempre que for realizado esse processo de devolução de venda, ficará automaticamente marcada com o marcador devolvido. Pronto, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na emissão das notas fiscais de devolução. Fiquem bem, um abraço e até o próximo vídeo.